Essa graça, sua cor, interna de teu brilho, todo nosso Senhor São Judas Tadeu, novamente aqui estou eu Nesta volta de aflição e necessidade São Judas Tadeu, novamente aqui estou eu Abrindo meu coração, te pedindo piedade São Judas Tadeu, novamente aqui estou eu Nesta volta de aflição e necessidade São Judas Tadeu, novamente aqui estou eu Abrindo meu coração, te pedindo piedade Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tchau, tchau.